Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Gente, eu vou estar jogando esse jogo aqui Que é Holocene Que eu acho que já mostrei pra vocês, né? Naquele dia Naquele vídeo que eu gravei, usando a coruja Gente, assim que ataca, galera É apertando espaço E agora eu vou voar aqui, galera Porque não tá aguentando mais Ih, pode ser lá, tá caindo toda hora Eu vou andar pra frente E agora eu vou voar daqui Gente, eu quero ir pra um lugar que tem muito Que tem lagarto, assim Tipo lá no Rio do Meio Lá no Rio do Meio tem vários Eu vou se encontrar o Rio do Meio Rio do Meio é um lugarzinho que tem vários animais Que eles se encontram Deixa eu ver se é aqui o Rio do Meio É aqui mesmo, galera Eu tô pertinho Do Rio do Meio Vou apertar X, né? Pra pular Olá, gente, o Rio do Meio Não é esse aqui, o Rio do Meio mesmo Mas o que eu não encontrei é o Rio do Meio Ai, mas esse aqui é de meio É o Rio do Meio Então, galera Vou atacar aquele ali É o F Se não me engano É o F que ataca É o E É o F É o G É o D É o G É o F É o J É o 1 É o S É o A Mano, galera Eu não sei o que ataca Deixa eu ver se é o U É o J É o L Mano, eu acho que é isso Não, esse aqui é o de voar Mesmo, galera Eu me esqueci Ai, meu Deus Ai, esse bugzinho Que quando você está descendo Tem uma certa gravidade pra subir de volta Então, não pense Se não tudo isso acontecer Isso é um problema, assim É porque é assim mesmo, galera A gravidade Mano, galera O que é isso? O R? Será que é o R? Eu acho que é o R Eu não sei Eu sabia Eu vou ir planando Que é o melhor Ah, o S é o canto, né É o R É o R T Mano, qual é esse número Que ataca? Ih, eu boto fern Eu boto fern Ah, galera Não sei o número que ataca Eita, caiu de novo a câmera Ai, gente É só você apertar aqui Só assim Dá o trisquinho Aí vai Olá, gente É o Rio do Meio Agora, esse ali é o Rio do Meio É o Rio do Meio Esse ali, ó Eu vou tentar pegar algum lagarto Assim que fica na água Tipo, esse daqui Que Mano Vocês viram Aquele lagarto Gente, eu vou pegar aquele lagarto Agora Minha fome tá descendo Então Eu vou pegar aquele lagarto ali Deixa eu ver se eu consigo Não, véi Não, não, não Não, foi Vem Despeguei Seu lagarto Velho É muito difícil Pegar esses animais Aqui no jogo Velho É muito difícil Velho Dá umas que ele tá na água Mano Nunca achei que fosse tão difícil Pegar um bichinho desse Peraí Mano Tá muito difícil controlar O que é isso? Eita, mano Mano Tá travando Meu Deus O que é isso? Vai, galera É assim que ataca Ah, véi Ah, fi doido Galera, sério É muito difícil Mano Agora Eu vou morrer afogado Deixa eu ver se ele é o vizinho Eu vou acelerar ali Eu acho que é, galera Eu não sei Eu vou tentar pegar aquele Olha o trago, galera Aqui onde se encontra Muitas aves Por isso que eu quero Eu queria vir Vai lá Toma Vocês viram lá, gente Aquelas aves Aqueles gaviões Gente, essa era É muito difícil Gente Que coisa difícil Eita, galera Caiu aqui Foi Aqui é umas três Essa câmera Olha o cara Querendo pegar Mano Que coisa Estranha Véi Dá raiva Que coisa Chata Meu Deus Ai, véi É muito difícil Pegar esses animais Eu achei que era mais fácil É doido Ah, não Isso é uma cobra Hum, cobra Agora eu mato aquela cobra Olha, ó Aperta a X É muito difícil Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum Pera, galera Eu nunca achei que foi tão difícil Minha chance Minha chance Vai, véi Minha chance Hum É muito difícil Pegar uma cobra Eita, galera Que é isso Ah, é normal Mesmo Será Ah, gente Eu tava no lugar Da internet O que eu tava Fazendo aqui Meu Deus Véi Eu vou parar de voar Aqui Vou voar de novo Agora Mano Eu vou reiniciar aqui Vou usar a coruja Mesmo, galera Porque vai ter que usar Mas eu já mostrei muito Mano Do céu Que droga Meu Deus Mano Foi Gente Eu vou ter que reiniciar aqui Vou usar a coruja Não Que é o animal Mais lento Hum É mais fácil De pegar Os outros animais Porque Um gavião Onde o corvo, galera? Gente Quem não sabe Isso aqui Fica muito atrapalhando Eu, ó Aí Quem não sabe Tirar isso aqui Quando tá jogando Você aperta aqui E aperta em Classificação Pronto E os teus animais Aqui, galera Que são com Robux É a águia É muito animal Galera Ó Esse Pelegrino Falcon Ó lá, galera Como ele desce Né Como os outros Que desce Normal Opa, calhinho X Então, bora Voltar aqui, né A coruja Que é mais lenta Mas é melhor Que é mais fácil De controlar Tu é doido Gente É muito difícil Sei que hoje Tá ficando muito longe Só vou pegar o animalzinho Aqui Aí o vídeo Acaba Se vocês quiserem Que tenha mais vídeos Desse jogo Deixe seu like Por favor, galera Pra ter mais vídeo Olha lá, galera Gente, eu vou usar o X Pra acelerar Que grito é esse? Meu Deus Olha a lerdura da coruja Mano, tá muito bugado Ah, é aqui mesmo Gente, voltei aqui Lá Encontrei Gente A área Que tinha uma cobra Lá Que eu queria matar Olá, galera Agora eu me vim De novo Gente, se vocês gostarem Desse vídeo Não se esqueça De deixar o seu like E se inscrever no canal Pra ter mais vídeos Como esse E as vezes Tem uns vídeos extra De assim Mostrando Minhas coisas assim Que eu faço em casa As vezes Quem não viu A gente passa um vídeo Como dar chute de parede Esse é um chute Bem simplesinho Mas quem não sabe Pode aprender E eu não sei direito Não, galera Fiz ali tudo errado Não tudo assim Eu fiz certo Mas não foi com a força certa Tem que pular Tem que botar o pé Mais alto Que eu pedi Gente Tem que botar O pé mais pra cima Olá, galera Já tô vendo Uma criaturinha ali Pra me devorar Olá, galera Olha lá, galera Vou pegar Aquele bichinho Bem ali Mano É muito difícil Também Até com a coruja Que coisa, galera Ele me matou Ah, velho Gente, o vídeo Tá ficando muito longo Então foi isso, galera Se vocês tiverem gostado Do vídeo Não se esqueça, galera De deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho, galera Então Tchau Tchau